Eu sou um homem perverso, eu mereço a morte. Todos merecemos, porém, Cristo nos libertou. O que aconteceu? Ele não enxerga. Venha, deite-o aqui. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça e eu a dou de graça. As pessoas precisam conhecer a sua história. Eu nunca vi Cristo encalhoso. Mas quando eu ouvi você pregar em Trood, eu, Deus, eu vi Cristo em você. Na sorte, mais uma vez, com força! O imperador declarou o cristianismo um culto proibido, alto de Tarso, seu maior infrator. Por esse crime, a punição e a morte por decapitação. Decreto, imperador, né? A saúde dela não melhora. Ela vai ficar burra. E se não ficar? Ele dita alguma coisa ao creme. Uma história. Que sabedoria eu posso dar. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Você operou milagres, mas não se gava por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz, eu fiz por Cristo. Sou preocupado com os documentos que estão sendo produzidos no coração da minha prisão. Considerem o grego uma ameaça a Roma até prova em contrário. Eu reuni homens dispostos a invadir a prisão e libertá-los. Para que caso? Justiça! Por que vocês culpam a si próprios e não culpam aqueles que o mataram? Quem mais eles tiraram de vocês? Eles querem retaliar. Querem vingança. Talvez não estejam só tramando uma fuga, mas uma revolução. Vingança. Querem ação! Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. Não é isto. É o que acontece ao se confiar em Deus. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao meu prazer. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matador. Até ovelhas se revoltam-se açoitadas com muita força. Não torneis mal por mal. Mas vence o mal com o bem. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Onde eles mataram meu marido? E o meu filhinho? Eles derrubaram a porta. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenés nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Sabe que eu tinha uma vida ótima antes de conhecê-lo. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Foram mesmo dias miseráveis ao seu lado. Saudade deles. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Não posso fazer mais nada. E ela não reage a nada do que eu tenho tentado. Pense em mais alguma coisa. Faça outro sacrifício. Implore aos deuses pela vida dela. Você é um bom homem. Os deuses ainda podem ouvi-lo e curá-la. Amanhã haverá jogos na arena. Junte o grego aos outros. Para que ele morra pela glória dos meus deuses. Não. E que isso me conceda um favor para minha filha. Não. Sabe o que vai acontecer conosco? Não nos contam nada aqui. Vai haver jogos amanhã. Será um momento de dor. Mas só um momento. Só um momento. Depois estaremos em casa na presença de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Lembrem-se do que nosso Senhor falou na cruz. Pai, perdoe-os. Pois eles não sabem o que fazem. Ajude-nos a completar a carreira, pai. Paulo de Tarso. O maior inimigo de Roma. Eu acho que você já sabe a verdade. Nós não fomos responsáveis pelo incêndio. O Senhor acha que vinha a Roma contra a minha vontade? Que estou naquela cela? Por acaso? Seja qual for o custo, eu pagarei. Não é uma questão de custo. Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Seja qual for a doença dela. Nunca vi nada parecido na vida. Não posso fazer mais nada. O grego Lucas. Ele é um grande médico. O talento dele é incomparável. Eu não desafio. E os deuses levando um cristão à minha casa. Por favor, salve-me. Seja como for. Eu não posso perdê-la. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. Eu disse que você poderia ajudar a filha dele. Como posso levar cura se ele e Roma trazem tanto sofrimento? Minha filha está morrendo. Os deuses não me respondem. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Existe um outro jeito. Não. Obrigado. Não existe. Não se preocupe, irmão. Quando o momento chegar, você terá a força para fazer o que é certo. Eu ofereço a verdade da salvação que foi colocada em meu coração. Seu Cristo não resolve nada. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Você salvou a filha dele. Eles nos reconhecerão por nosso amor. Esse é o caminho. Graças a ele, a minha filha vive. Eu procuro Acla e Priscila. Você me confiou a vida de sua filha. Assim como estou confiando a você e a vida de quem você encontrar. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Ele sabia que eu poderia... Delatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Preciso de ajuda, por favor. Minha filha está morrendo. Por favor. Eu sou grato a você. E lamento pela sua gente que morreu hoje. Homens não morrem por algo de que duvidam. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Nenhum de nós caminhou com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Que a paz esteja com vocês. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A paz começa com você. Amor é o único caminho. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. A história que começou em Jerusalém há 30 anos agora chegou a Roma. Então esse é o final. Porém a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Eu gostei disso. Eu gostei disso.